A lei da atração é quem manda nesse jogo. Prótons e elétrons disputam quem vai conseguir atrair o nêutron em primeiro lugar. Olá meus pequenos e grandes jogadores! Hoje é dia de comemorações! Vem cá jogar! Eu sou a Ká e hoje estou comemorando 500 inscrições do canal. E quando chegar a mil, farei um vídeo de 5 minutinhos com 10 jogos novos. Me ajuda a chegar nas minhas inscrições? Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e se ainda não estiver inscrito, se inscreva no canal. Hoje vamos falar do jogo nêutron, que foi criado em 1988 por Robert Krauss. Nêutron é um jogo de atrações, onde prótons e elétrons disputam quem vai conquistar o nêutron em primeiro lugar. Fica aqui, confira o jogo comigo! O material desse jogo é um tabuleiro de 25 casas, 5 linhas e 5 colunas. Há 5 peças de uma cor representando os elétrons e outras 5 representando os prótons. Temos apenas um nêutron que deverá ser atraído pelos jogadores. O objetivo é trazer o nêutron para uma de suas casas da linha de partida, ou no caso do adversário. Todas as peças se movimentam da mesma forma, em qualquer direção. Pode ser na vertical, na horizontal ou nas diagonais. O único detalhe é que, assim que escolher uma direção, a peça deve ir até o fim. Por exemplo, se eu vier com essa peça para cá, eu paro, porque cheguei na borda do tabuleiro. Não poderia parar antes. Se eu for escolher essa peça para me movimentar e vier na diagonal, eu tenho que vir até o fim. Não posso parar antes. As jogadas são alternadas entre os dois jogadores. Na primeira jogada, o jogador apenas movimenta a sua peça. A partir daí, todas as demais jogadas se movimentam primeiro o nêutron e em seguida a sua peça. Por exemplo, o vermelho vai movimentar o nêutron para cá e em seguida a sua peça. Essa aqui, na diagonal, vem até o fim. Vez do amarelo, movimenta primeiro o nêutron, por exemplo, aqui e em seguida a sua peça. Esta aqui. Vermelho movimenta primeiro o nêutron e em seguida uma de suas peças. Amarelo movimenta o nêutron e em seguida uma de suas peças. Vermelho movimenta o nêutron, traz ele para perto de si e vence a partida. Espero que tenham gostado desse jogo. Enquanto você prepara o terreno para receber o nêutron, cuidado com o seu adversário para que ele não o conquiste primeiro. Fique agora com uma partida exemplo. Nos vemos na próxima e não se esqueça do mais importante. Divirtam-se! Bye, bye! Tchau! 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 Tchau!